Pessoal, hoje vocês têm que escrever um ensaio sobre os problemas globais. Sobre o que eu devo escrever? Quem é aquele? Olá, pessoal! Eu sou o seu novo professor. Não acredito! Ele é tão lindo! Eu sou a senhorita Miller. Prazer em conhecê-la. Eu sou um gênio matemático, senhor Ritz. Bonito e inteligente! Parece que o novo professor encantou todas as garotas dessa classe. Parece que eu tenho uma nova aula favorita. Hum, foco! Vocês têm uma tarefa a cumprir. Sim, senhorita Miller. De agora em diante, vocês não têm permissão de usar maquiagem na minha aula. É proibido! Mas por quê? Isso é ridículo! O quê? Não podemos usar maquiagem? Para com isso! Que cor feia! Parada! Me mostre sua mochila. Abra! Eu sabia! Coloque sua maquiagem aqui. Tudo bem? Leve tudo! Você pode ir! Olá, Mia! Bom dia! Tenho que olhar suas coisas. Ah, não! A senhorita Miller tá checando as mochilas! Eu acabei de comprar isso! É novinho! Tenho que salvar essas coisas preciosas da senhorita Miller. Ah! Vou colocar no bolso de trás! Certeza que ela nem vai ver! Que plano bom! Para de chorar, Mingá! Entre! Olá, senhorita Miller! Abra sua mochila, Nicole! Sim! Você é a única que não quebrou as regras! Entre! Ela é uma aluna tão boa! Foi tão fácil enganar a professora! Ah, não! O que foi isso? Acho que é uma sêmia maquiagem! Nicole teve um pequeno incidente! Está tudo bem? Ai, o que eu devo fazer? Olha pra cadeira dela! Isso é um autorretrato? Parece bastante! Não é o problema, meninas! Nicole? Que vergonha! Eu preciso me trocar! Consegui trazer minha bolsa de maquiagem pra escola! Alguém aqui? Ninguém pode me ver! Onde eu devo colocar todos os cosméticos? Uh, esse lugar parece bom! Parece um verdadeiro salão de beleza! Nicole está demorando! Senhorita Miller, posso sair? Sim! Quase terminei a tarefa! Nicole, você está aí? Você está fazendo maquiagem? Pode fazer em mim também! Sem problemas, menina! Uau! Me sinto uma pessoa totalmente nova! Agora posso voltar pra aula! Tô maluca ou ela parece diferente? Senhorita Miller, eu preciso sair também! Ok! Mas volte logo! Tudo bem! Eu não entendo o que tá acontecendo! O que tem na sua cara? Do que você tá falando? Você acha que pode me enganar? Bem, hoje não! Senhorita Miller não vai deixar ninguém mexer com ela! Elas abriram um salão de beleza aqui? Garota sem vergonha! Nicole, você tá falando sério? Você quebra as regras e ganha dinheiro com isso? Temos 50% de desconto pra professores! Sério? Eu faço maquiagem em você! Escolha o que você gosta! A professora nos avisou pra não trazermos maquiagem pra aula! Mas ela não disse nada sobre fazer nossos próprios cosméticos! Ah! Uau! Funcionou! Que cor linda! Oi meninas! Você tem fones de ouvido novos? Sim! E vou te mostrar algo legal! Olha o que eu tenho aqui! O que você acha? Eu acredito! É um rímel! Nossa! Dá um volume legal pros cílios! Sua ideia é muito legal! Bom trabalho! Não é isso! Olha! São esponjas de maquiagem! Você pode usar pra aplicar blush no rosto! Assim! Parece que a Mia se preparou muito bem! Você pode fazer isso em mim também, por favor! Obrigada! A prova tá quase terminando! Oh! Tá quebrado! Qual é o problema? Mia! Você pode vir aqui um minuto? Estou indo, senhorita Miller! Algum problema? Você é boa com computadores, certo? Meu laptop parou de funcionar! Vou tentar consertar! O que eu devo fazer? Eu não entendo nada! Posso apertar todos os botões aqui? Ah não! Eu não queria! Todos os meus arquivos foram excluídos! Olá! É da assistência? Espera um minuto! Esse não é um microfone de verdade! Meu fone também tá quebrado! Chama-se fotossíntese! Mia! Vou confiscar isso! Não! Essa era a minha última paleta! Por que você tá rindo de mim? Você acha que a professora não vai encontrar o seu rímel? A senhorita Miller tem olhos de falcão! Ela não vai notar nada! Nicole, me dê isso! Ai, tudo bem! Toma! Nessa aula as regras são iguais pra todos! Temos que fazer algo a respeito! Tive uma ideia! O que você tá fazendo? Eu sei quem pode nos ajudar! Eu baixei um novo aplicativo secreto! Pizza maquiagem! Vou fazer um pedido pra turma! Repito mais uma vez! Sem maquiagem nessa aula! Mas as regras não podem impedir a verdadeira beleza! Olá! Aqui tá o seu pedido! Você é rápida! Aproveite! A professora tá ocupada! Que bom! Vamos ver o que tem dentro! Uau! Eles têm tudo aqui! Vamos dar um toquezinho rápido! Nossa! Ficou ótimo! Mia, divide comigo, por favor! Claro que está! Eu quero maquiagem rosa! O que você acha? Tô bonita! Todas essas questões estarão na prova! A aula acabou! Podem ir! Vamos dar um passeio, meninas! Tô com tanta fome! Uh! As meninas pediram pizza! Vou comer uma fatia! E maquiagem! Pensaram que poderiam me enganar? Tudo bem! Agora é a minha vez! Espero que gostem desse estilo! A professora não tá aqui? Ótimo! Então eu tenho um tempo pra colocar a maquiagem! Como estou? Isso é um F no meu rosto! Não! Por quê? Onde tá o meu almoço? É hora de um lanche? Hum! Que bolacha gostosa! Fazer um estoque na lancheira foi uma ótima ideia! Meu sorriso é brilhante como o sol! Vamos nos divertir! Você não pode entrar na minha aula assim! Pegue o lenço e limpe a maquiagem! Senhorita Miller é tão durona que pode até deixar um palhaço triste! Você tem que seguir as regras! O palhaço tá aqui! Parabéns pra mim! Parabéns, Nicole! Um palhaço com uma cara tão triste faz as crianças chorarem! Obrigada! Temos algum tipo de drama em vez de uma surpresa! A aula acaba logo! Memorizem essas fórmulas! Por hoje é só! Mia, você trouxe aquele negócio que a gente conversou? Sim! Aqui está! Escolha um! Elas estão jogando cartas! Parece interessante! Meninas, posso jogar? Sinto muito! Já começamos! É meio chato! Por quê? Criamos as nossas próprias regras pra esse jogo! Tenho certeza de que consigo! As meninas não esperavam que a senhorita Miller pudesse arruinar o seu plano bem pensado! O que é isso? São máscaras faciais? Guardem isso! Vamos! A senhorita Miller é muito rígida! É por isso que ninguém quer brincar com você! Saiam da aula! Vamos ver o que temos aqui! Oh! As máscaras são tão macias! Senhorita Miller! O que você está fazendo aqui? Eu só queria colocar uma máscara facial e relaxar! Isso é uma escola, não um spa! Isso foi estranho! Nosso plano era tão bom! É hora de corrigir os testes de química! Vamos ver o que temos aqui! Espera! Minha caneta acabou? O que é isso? Ah, essas meninas! Tudo bem! Bem, você mereceu! Prestem atenção! Nicole, me mostra o que você tem aí! Como você faz isso? Concentre-se na prova! Gaia também está distraída! Ai, amor jovem! Oh, você me assustou! Crystal riu pra mim! Que bom que a senhorita Miller não suspeitou de nada! Vou aplicar as bolsas de olhos na minha pele delicada! Oh, uma flor! Vou dar pra Gaia! Ela parece estar interessada em mim! Gaia, isso é pra você! Guarda isso! Pra conquistar o coração da Gaia, você precisa dar maquiagem pra ela! Meninas, dêem tudo isso pra mim! Ai, como os pegas! Tô cansada dessas regras! Mas a senhorita Miller não desiste! Deve haver disciplina em sua aula! Não tragam maquiagem pra aula! Olá, senhorita Miller! Isso é pra você! Ela gosta do nosso professor? De jeito nenhum! Não pode ser! Estou livre depois desta aula! Espere um minuto! Eu tenho que fazer uma coisa! Parece que o senhor Ritz amoleceu o coração da professora rígida! Oba! Podemos usar maquiagem de novo! Parece que as meninas ficaram tão animadas com a boa notícia que elas nem perceberam que a maquiagem delas tá bem feia! Ah, é! Eu tô usando óculos! Vai fazer meus olhos brilharem! Pronto! Podemos ir, então! Eu conheço um bom café por perto! Chris, posso pegar emprestado o seu pop-it? Elas têm um pop-it? Eu quero brincar também! Posso! Não, senhor Ritz! Para com isso! Não faça isso! Vejo que vocês gostam muito de pop-ar! Por quê? Só por quê? Silêncio na sala de aula! De agora em diante, pop-it está proibido! Você gostou do nosso vídeo? Então curta, se inscreva no nosso canal e não esqueça de clicar no sininho! Até mais!